E aí galera, salve salve, vamos para mais uma gameplay, fim de semana aí, hora de trazer Legacy of Discord GM chinês pessoal E aqui nesta gameplay eu preparei várias dicas aí, que eu garanto que se vocês assistirem até o final vai facilitar muito mais pra vocês aqui no servidor tá Vamos falar de GMs, eventos, ups e muito mais, e se vocês curtirem, deixe os seus top likes, metrália de like aí galera, comente, compartilhe com todos os seus amigos essa gameplay e vamos embora Por falar nisso galera, eu estou rumo a um trilhão, acho que eu ponho agora aqui nesta gameplay né, e também já liberei o GM8 que a gente vai falar todos os detalhes né pessoal Foi mal que eu esbarrei o dedo aqui, deixa eu ver, beleza, e vamos lá já pro GM8 de cara, que eu estou curioso também Este baú eu já peguei, bom galera, algumas coisas é fácil de reconhecer, porque nos baús né, tem uma numeração né, que também a gente vê que é asas e tal Sempre nesses cantos aqui eu vejo que é asa tá, eu já vou pegar esse segundo baú aqui tá, vamos lá na mochila abrir juntos, eu faço assim pra decorar né pessoal, olha lá Vamos nessa, já peguei esse baú aqui, vamos ver se é pets diferentes ou montaria, eu acho que é pets tá Vamos nessa, cadê o baú, tá aqui 300 baú novos né, pra gente ver, e tá aqui galera, tá vendo a numeração aqui ó, 4, 3, 2, 1 Então, vamos supor, como tem 300, eu vou pegar 200 desses só pra tirar a curiosidade, tá, vamos lá Beleza, 200, cadê, tá aqui, vamos ver o que que vem de novo Veio montaria divina, só que eu já tenho essas montarias divinas, então o que que eu vou fazer Eu vou evoluir a minha montaria divina, se é que vai dar, tá, bom, vamos lá, vamos continuar vendo o baú aqui, cadê ele, cadê o de 100 Vamos abrir agora aqui, aqui esse pack então é montaria divina né, o outro que deve ser pet Vamos pegar 100 dessa ponta aqui, não, vamos pegar 100 deste galera, vamos ver, tô no GM8 tá Ó lá, mais coisa de montaria divina né, esse baú foi montaria, então a gente tem que ver alguns números, tá galera Vamos lá pro GM8 né, novamente, vamos pegar este baú aqui, agora, tá, vamos lá, tá na minha mochila Tá aqui, então eu vou abrir aqui Vamos abrir 200, eu sempre começo assim galera, é que atrapalha, os baús é difícil tá aprendendo, mas eu tô quase lá Vamos ver aqui ó, ah, eu já tinha, tá vendo Então sempre que eu vou pegar, eu vou pegar os que eu tenho menos, pra mim poder evoluir Já tinha conseguido, porque eu gastei alguns baús de recarga também Né Vamos ver este aqui O que que é Ah, esse aqui são pets divinos, tá vendo Então eu vou pegar este aqui pra evoluir né, vou ter que evoluir Mas o que é legal é um prêmio que tem no GM, vamos lá Então essas caixas aqui são muito boas, vocês vão ver o prêmio que dá Tá Já vou pegar aqui a material pra evoluir a pena fantasma Que é bem vindos, tá E o GM9 agora galera, eu preciso fechar 10 mil pontos, que vai demorar um tempo, olha só Vamos lá, vamos ver aqui o material, este material é muito top galera, isto aqui ajuda bastante Vocês viram que eu peguei no GM8, tá Então eu vou pegar 200 de cada pra brincar Vamos lá Vou pegar 200 desse aqui também, que essas garrafinhas aqui, a gente vai usar nesta parte do jogo, ó Vamos lá, vamos clicar no personagem, tá Beleza, vamos usar ter fatos E agora a gente pode usar aqui a garrafinha Tá vendo, olha lá Vamos usar Aí, usamos, usamos galera Olha lá, quase um trilhão, peraí Olha aquele material de evoluir a pena fantasma, tá vendo Isto aqui é muito bom Olha lá, já evolui aqui Agora galera, já estou fazendo umas pequenas evoluções A gente viu o GM8, né GM7 Aqui é o material da parte do... Do acernal galáctico, né Aqui é pra evoluir ele, né Aquelas missões é aqui E aqui, tá Bom, como eu falei pra vocês, galera Olha só como esse baú aqui é asa Fica vendo Tá vendo, eu vou coletar 3 dele Vou vir aqui, né Já vou pôr um trilhão aí Peraí galera E aí aqui, a gente abre Eu pegaria da opção mais forte Que eu sempre vejo o número 4 aqui, tá Aí aqui eu digito Eu pego Aqui E vocês vão ver que eu falei que era asas Tá vendo Como vocês estão vendo aqui Aí aqui Né Neste evento Vamos lá galera Deixa eu só coletar as coisas aqui Beleza Deixa eu ver uma coisa Vamos pegar este baú aqui Consegui pegar ele Ó, veio mais coisa de montaria Maravilha E aqui galera Vamos reforçar Deixa eu ver o tempo da gameplay que dá As estrelas Né galera Que todo mundo andou falando pra mim Como que pega E pega a última estrela Que é difícil Eu aqui no jogo Galera Vamos lá Eu que eu faço Todo evento Eu junto meus baús Né Porque tudo que pontua aqui Abrir baú Gastar no evento E tal E não é só gastar Ah Nete Mas eu gastei meu 1 milhão E não veio estrela Como vocês podem ver Tem uns requisitos aqui Né Neste evento aqui Olha quantas estrelas deu 1, 2, 3, 4, 5 Né Gasta 2 milhões Ou seja Além de gastar os 2 milhões Com as coisas do evento A gente vai pegar aqui Agora nesta parte A galera se confundiu bastante Porque Como que eu faço Nete Eu tenho que pegar a montaria E evoluir Uma Eu não sei o que fazer Né Então aqui galera A gente pega os baques Né Vai pegando todos os diamantes Aquilo quando vai gastando Que vocês estão vendo Pega o baú Abre A gente vai precisar Ter as montarias Também vai pontuar Outra coisa que eu descobri Que pontua bastante É essa parte aqui Tá ligado Essa chavinha Quando a gente gasta Aqui galera Vocês percebem Que também pontua Na parte das estrelas Tá pessoal Então tudo isso Vai contando E é assim Que a gente vai cumprindo Porque Tem galera Que já falou Que conseguiu pegar Sem abrir nenhum baú Maravilha Entendeu Porque esse primeiro Segundo Terceiro e quarto É suave Aí se você tem baú E quer acelerar Abre uns baús de recarga Já pontua Interage com o evento Né Aqui a gente tem que vir Gastar Olha só isso galera Olha o meu material Aqui pra gastar Tem Três mil e pouco Dá pra pegar Muita coisa aqui Que hoje eu vou brincar Então assim A gente vai pontuando Tá galera Pera aí Olha aí Aquele baú Que eu ganhei Que eu ganhei lá Do Que eu ganhei aqui Nessa parte do evento Vocês queriam ver também Entendeu Vamos lá na mochila Ver as paradinhas Juntos aqui Pera aí Que minha mão é grande Esbarra nos botões Eu ganhei mais baú Que eu sei Vamos lá Esse era o da asa Esse aqui galera Montarias divina Entendeu Então é isso Que a gente tem que ver aqui Porque vem bastante delas Né E assim a gente vai mexendo Que depois eu mexo aqui Vamos evoluir aqui Né Olha lá Aqui tem que fazer Umas evoluções também Tá No começo galera A gente libera sempre Esses dois espaços Tem que upar Para o nível 20 15 Para poder liberar Essas coisas aqui A gente vai aprender Isso depois Numa próxima gameplay Tá Deixa eu mexer aqui Aqui também Tem que evoluir Tá galera Aqui a gente mexe bastante Mostrando todos os ups A vocês Aqui também Eu faço tudo Eu faço tudo Aí Aqui eu evoluo Eu faço tudo Galera Olha lá Como vocês estão vendo Né Vai Beleza Um trilhão Já fizemos Galera Aguenta não Que nem Pessoal Aqui Quando você compra Essas entradas Eu venho aqui no evento E fico torrando Olha só Além de você clicar aqui Quando você quer pegar os frags Se vocês clicarem em cima Da montaria Olha os frags dela Tá vendo Ó Ó Ó Ó Corcel Aqui Ó Olha a diferença Ó E aí você vai Pontuando Os eventos Tá Olha só Olha aí galera Agora eu não vou fazer tudo Porque eu tô sem bateria Né Mas vocês viram Que aqui A gente ganha posições Quando gasta Tá Eu já peguei Todas as minhas Aqui E aqui a gente tem que gastar Dimas mesmo galera E aí tem o material Pra Tá comprando as coisas Na loja aqui Que eu já falei Em outro gameplay O que comprar Beleza Então vamos lá Mostrar mais coisas Quando a gente Junta baús Né Tem o da diária Perguntaram Se recebe Todos os dias Né Começa com o da diária Vai liberando Esses aqui do lado Esses dois aqui Porque é Um da diária E esse daqui Chega no correio Completou o ponto de cinco Todos esses baús Aqui E esses prêmios Vai chegar no correio Pra vocês A partir das quatro horas Do jogo Tá galera Então vocês viram Como que tá legal Aqui Já pus um trilhão Daqui a pouco Eu vou upar mais Né galera E comente aí Quais as dúvidas Que vocês tem mais Do jogo Porque tem este evento Aqui também Né Então pra quem não tem Nada de início Ainda pode estar Investindo aqui Nessas partes O primeiro Aqui são Metamorfos Né Que a gente clica Aqui Compra aqui Né E aí vocês Vê o valor Que dá 21 mil Pode gastar Galera Não tem que ter dó Não Eu Aqui Vou E mando ver No jogo Sempre Tá pessoal Então é isso galera Valeu Por enquanto Eu mostrei tudo E o GM 8 E aí é isso pessoal A gente vai adquirindo Tudo isso Pra terminar Gameplay Melhor ainda Né Como vocês podem ver Tem os baús Do GM Tá Que agora vai até o 8 E aí a gente tem Algumas montarias Divinas aqui Outras coisas melhor De patch divinos Nos eventos Pro juntar Baú da recargas Né A gente vai também Pegando aqui Mais baús Que vem coisas Diferentes Nessas partes De detalhes Aqui também Alguma coisa Que vocês podem Ficar de olho Também É aqui Tá galera Nessa parte De prêmios Que tem Esses baús Aqui também Ó Tá vendo Só pra mexer ali Eu abri Só um baú De 75 Ó Já peguei Essas paradinhas Aqui Né galera Então é isso Aguenta a mão Aí Deixa eu ver Uma coisa Agora Terminando A gameplay E aqui É muito legal Galera Eu fiquei Viciado E tô curtindo Muito Tá jogando Todo esse tempo Aqui no Legacy Né galera Vamos trocar Aqui essa gema Nível 13 Olha lá Aumentar Aumentar A defesa Né Deixa eu só Fazer mais uma Aqui No 14 Beleza Vamos tirar Essa Beleza Agora Aqui Tem mais Este Pra fazer E aí Vocês viram A pegada Do server Né galera Eu vou Evoluir Bastante Ixi Tem muita Coisa Pra fazer Evolução Do patch É isso É Aqui O animado Eu ganhei Mais Coisas Então Portanto Vamos Trabalhar Ele Aqui E aí Vai Indo E Melhorando Galera Olha lá Pera aí Vou Renovar Aqui Ó Aí Galera E aí Vocês viram Que o Personagem Tá Aos Poucos Ficando Mais Legal Ainda Tá Olha lá Beleza Tamo Juntos Sempre Valeu E é Nóis E Pus Galera Tchau Tchau Obrigado.